Eu acho sempre válido, assim, voltar. Vários amigos eu tenho que têm festival. Tem um amigo norueguês que tem um festival no interior da Noruega. Tem uma que é de uma cidadezinha na Croácia. Ela tem um festival na cidade dela. Então eu fico pensando assim, se eles fazem isso, né? Por que eu também não posso fazer? Fim de 2011 eu voltei para o Brasil depois de quase uma década nos Estados Unidos. E eu percebia que a produção de música de câmara aqui no Brasil, ela era um pouco tímida. E eu tive muita vontade de fazer um festival só de música de câmara. Então a Semana de Música de Câmara do Rio nasceu em 2012. E ela vem se repetindo desde então. Esse ano já vai para o quarto ano. E no ano passado a gente fez uma tentativa, a gente fez um teaser aqui. Um concerto aqui em Belo Horizonte. Dois concertos em Caratinga. A gente sentiu, né? Pisamos devagarzinho nessa terra, né? Porque mineiro é assim. A gente tem que vir devagarinho que é para não voltar para trás. Com Minas Gerais a gente tem que ir devagar. Todos os nossos projetos da Brasil Clássico tem um braço forte de busca de novos públicos, né? E principalmente da integração desses públicos em áreas que não têm esse acesso. No caso de Minas Gerais, é um estado que tem mais município no Brasil. A gente sente que a integração social vem justamente entrando para o interior, né? Então nós escolhemos o interior ao invés da periferia. Porque a gente entende que o interior do país vive um blackout cultural bem grande. É, eu adoro tocar no interior. Eu acho muito importante também que tenha esse tipo de iniciativa. E que a gente possa levar a cultura para lá, né? Para diversos pontos que não só as capitais. Caratinga foi uma coisa, uma espécie um pouco mais de sarau, assim. Que é onde as pessoas estavam bem mais próximas da gente. E isso também é genial, assim. Eu acho que é uma oportunidade, principalmente, onde há menos acontecimentos desse tipo, né? Faz muito bem para a gente, até para a alma da gente, prestigiar um evento como esse mesmo de hoje. Porque alimenta a gente, dá mais ânsia de cultura. E abre portas também, né? Que aqui também temos vários músicos, várias pessoas. E as pessoas, às vezes, não foram descobertas ainda. E às vezes, isso dá um incentivo grande à música aqui. Eu toco violão, né? O violonista toca muito mesmo. Eu até gravei a música dele. Gostei muito. Eu estava assistindo o recital da Simone. E quando acabou, aí eu fui lá e comecei a tocar. Eu toquei a Mônica do Sonata de Beethoven. Quase não tem esses tipos de eventos aqui. Então, é muito bom para a gente quando isso acontece. E eu espero que venha muito mais, tantas outras vezes, para a gente poder estar prestigiando. Para nós é uma oportunidade fantástica de podermos nos apresentar num ambiente aqui como o Casarão. Tem tudo a ver com a música de câmera, né? Essa música foi projetada para lugares pequenos, onde se pode ter mais intimidade. Você está tocando no Casarão e vê gente que está tão perto olhando para a tua mão, assim, isso é muito gostoso. Eu acho que para o público isso não tem nada como isso. É como se a gente colocasse o piano um pouco ali e trouxesse o público todo para o palco, né? Segundo Nietzsche, a vida seria um erro sem a música. E nós temos aqui em Caratinga uma expressão, através da Simone Leitão, dessa produção musical. Então, é com muita alegria que a gente recebe e sempre na esperança de que vários se revelem através da música. Senhoras e senhores, com vocês Simone Leitão, Daniel Guedes e Márcio Malano. A Simone especial, né? Com toda a maestria dela, com todo o dom maravilhoso que ela recebeu. Ela roda o mundo, mas sempre quer estar em Caratinga para mostrar o seu trabalho. O bonito está nisso, ou seja, roda, roda, mas a raiz é mais forte. Meu orgulhômetro estourou. O orgulho da nossa cidade, de Caratinga, da nossa comunidade. O orgulho da música. E o orgulho da minha irmã caçoura, Simone Leitão. O orgulho da minha irmã caçoura, Simone Leitão. O horizonte é uma cidade muito cultural. Eu sempre piso aqui com muita leveza porque eu tenho muito respeito pela produção aqui. É berço de grandes corpos artísticos. A Filarmônica de Minas, o Grupo Corpo, tantas tendências saem daqui, né? E a gente sentiu as águas e viu que eles queriam, que era uma coisa que a cidade também sentia falta de mais produção de música de câmara. Para aproveitar não só os músicos que estão aqui, que podem fazer música de câmara excelente, como trazer esse intercâmbio, colocar Belo Horizonte num cenário mais internacional da produção de música de câmara. A experiência de compartilhar música de câmara é maravilhoso. Tem essa parte onde você traz a música que você faz para outros países e outras pessoas, e a nova audiência, e isso é muito importante. Mas eu acho que quando você consegue colaborar com pessoas do país e conhecê-se como músicos, e também como músicos, como pessoalmente, é uma conexão instantânea. E assim como a música é uma língua, nós todos falamos diferente, especialmente quando chegamos de diferentes partes do mundo. E a gente se vê muito, muito especial. A Fundação de Educação Artística tem 52 anos realizado um trabalho cotidiano de formação de músico. E a música de câmara faz parte dessa formação, inevitavelmente. Que os estudantes, sejam em qualquer nível que eles estiverem, terem um contato de uma música de câmara de altíssimo nível à mão, isso é vital. Experiências diferentes são sempre boas, né? Se tem um conjunto, um grupo de excelente nível, seja de onde eles vieram, eles sempre vão enriquecer a nossa experiência de ouvintes, né? Música 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 O treinamento da música de câmara, na verdade, ele é isso, né? Apurar o ouvido, né? Apurar, além da técnica do toque, enfim, que obviamente acontece, mas os outros, as partes do tocar, que não são tão objetivas, que são mais objetivas mesmo, né? Um faz de um jeito, o outro faz de outro. Música 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 é sobre as notas, as notas individuais, as notas. Música eganiem emessel, com a trabalho em uma groups de câmara, um de que frequency de câmara de câmara, um de que você torna a lidar com este básico, um de que você torna a lidar com o contrato, é um de que você torna a lidar com, como você consegue fazer isso? Música Música que deve ser ensinado e estudado desde os primeiros tempos, porque isso realmente força um jovem jogador, um jovem músico, a lidar com a música real, como a música é construída. A gente veio aqui porque meu filho gosta de música clássica, ele veio no jornal, se interessou e me convidou para estar vindo com ele. Meu dia a dia é todo permeado de música. Eu só desligo música na hora de dormir. Ela gosta muito de música, sempre gostou muito, tanto que ela ficou o espetáculo todo tranquila, prestando atenção no palco mesmo, no movimento dos músicos. Como eu estudo carnete, eu vim para ver e também crescer meu conhecimento a partir de outras músicas. Uma oportunidade que a gente tem de conhecer, inclusive, uma série de músicos que a gente no dia a dia às vezes não encontra. A música, para mim, é o refrigério da alma. A música, ela afina os ouvidos e amansa o coração. Música A gente tem muito orgulho de patrocinar esse projeto. A nossa parceria da Sulpa Simone Leitão, uma parceria que já vem de dois anos. E é muito bom agora trazer para Minas um projeto de qualidade que trouxe tanto público. E a gente espera repetir essa parceria por mais tempo. A vinda do primeiro festival internacional de música de câmera para Belo Horizonte é um acréscimo para a nossa vida cultural. Eu espero que esse festival realmente contemple todas as capitais brasileiras. Eu acho que vai ser um ganho para todos que tiverem a possibilidade de receber um festival desse porte em suas capitais. Música Vida longa para esse festival e no que depender de nós mineiros, esse festival tem uma residência fixa aqui. É muito bem-vindo. Música 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 Música